Vamos sair desse buraco aqui? Tamo junto galera, canal clandestino channel Hoje a gente tem um auxiliador aí Eita É aqui Tem que dar um aéreo pra sair daqui Tem um siren pra... Típico lugar bosta, né? Maria Fumaça Deixa eu ir lá fechar as puertas Tá um frio do cacete aqui Acho que dois graus só Dois graus por aí Tem gelado Vamos lá fechar lá Sobre aí E aí Então Amém. 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 É louco, essa pode. Porta de container O cara tem que espremer a bunda pra fechar essa merda Amanhã nós vamos tirar esse barulhinho daí Juntar aí um amigo meu lá, nós vamos Vamos tirar esse pipi Hoje eu recebi um e-mail do órgão do governo E até agora não tem resposta lá pelo Dá licença lá pra transportar lá pra baixo né Esse negócio tá foda viu Bora, tô carro direto pro pátio hein Vai tirar essa caixa de cima segunda-feira E até hoje não tem, eles responderam hoje um e-mail né Chegou um e-mail e eles acham que foi a sala de licença Aí tá escrito lá que infelizmente devido a as negociações e tudo mais eles ainda não conseguem dar uma posição né Só que aquela pagar a gente pagou né Ainda não... Só dor de cabeça Vou trocar essa caixa só o segundo É a FedEx aqui né Por acaso aconteceu de eu pegar a FedEx pra fazer a entrega eu já sei onde eles estão Duas e meia Como é que tá o trânsito? Parece que tá de boa Chegou as peças da... 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 pra trocar aqui Outra coisa que me deixou o puto da vida também aqui É... as argolas né, as argolinhas que vai dentro do tubo ali O preço dela é muito caro Só as argolinhas né, a de vedação ficou... 300 e uns quebrado O resto ficou uma bicharia né Mas as argolinhas são caras pra caralho Muito caras Uma merdinha de... de metal assim Que é o que faz... que faz a... a... cortar esse... esse piu 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 Tem 4 tiragas que eu tô com esse barulho na minha cabeça Nossa senhora Nossa senhora Só paciência pra ter E esse mês foi o mês que os caminhões deu mais despesas Os fatores de manutenção esse mês foram muito altos Muito mas muito altos Muita coisa eu tô fazendo né Eu tô... eu vou mesmo lá e tento fazer igual isso aqui né, essa... esse negócio aqui Eu não vou botar na mão do mecânico pra fazer porque senão vai me quebrar né, aí não dá Eu mesmo vou procurar fazer E... E... Pra economizar porque senão não dá cara A despesa no caminhão é muito alta E aí Seիio Esse trabalhinho ele tá massa Tá, tá de boa Tô até gostando Tá bem, é mais puxado, né Não é mais puxado, no final das contas fica elas por elas Porque durante a noite tem o peso do horário noturno E aqui tem o peso da... Tem um pouco de horas a mais devido a trança, devido a isso, devido a... Uma série de coisas que prolongam o dia Olha, eu vou ver se eu gravo lá a manutenção desse aqui Mostrar pra vocês lá direitinho lá Botar a câmera aqui, pá, e filmar direito lá A gente arrumando Mas no mais é bem tranquilo É um bate e volta, pá, pum, violento, né Chega lá no porto Mais um portozinho aqui, lá Que agora eu já peguei as morais dele, né Já fraguei lá onde é que é... Tal e tal, né Os gás ali pra pegar, né Pra posicionar bem o caminhão, né Então assim, já não tô nem perdendo tempo mais Eu já pego, entro Já sei onde eu tiro a vazia, né Já chego lá de baixo O cara já levanta a vazia Já dou o balão ali Já enfio debaixo da outra já Com a caixa carregada Já joga em cima, trava e ó Bora Ontem mesmo eu fiz... Três trabalhos, né Três trampos Um dia só, né O outro lá falou que o pessoal que tava fazendo pra ele lá Esse trabalho lá Conseguiu fazer só dois E eu fechei três cargas ontem Tipo assim, eu não vi nada demais ali, né Só que o dia foi puxado No dia da... Foi um turno lá de 15 horas, né No Master Fechei o turno com o máximo das horas Mas consegui fazer de boa, né Não foi... Nada de assustador Isso aqui eu vou fazer de boa, né M4 aí em cima Vamos entrar nela agora Lá está a plaquinha M4, junção 3 a 12 Vai completar a Spring 2022 Que é na primavera de 2022 Preparando as Digital Roads As Rodovias Digital Ou seja, tirar a faixa de emergência Colocar os painel luminoso E matar pessoas É isso aí que é o negócio digital O fato de não ter a faixa de emergência Está causando um monte de acidentes mortais Que não tinha antes Não desse nível Mas segundo eles Está bom, está top É o futuro Já caiu carga nova aqui Opa, opa, opa Já tem carga para a segunda E aí E aí E aí E aí E eu vou lá pegar a segunda-feira Vamos pra Leicester Oh yeah Entrega ao meio-dia A gente vai lá cedinho, cata ela Tira essa vazia, pega a cheia Perda, perda aqui, dei A Leicester Será que eu poderia até ir lá no porto Carregar ela hoje, mas não vou não Que eu tenho que ir lá no Lá onde tá o Scania branco Eu tenho que trocar o tubo de ar Tá dando vazamento No caminhão do nosso amigo Vou lá mexer, porque nós é mecânico profissional É isso aí, curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Campada, até a próxima Fuma!